Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo é o Senhor do Universo O céu e a terra proclamam pra sempre a Tua glória Oh, sana nas alturas Santo, Santo, Santo é o Senhor Santo é o Senhor do Universo Bendito aquele que vem em nome do Senhor Oh, sana nas alturas Oh, sana nas alturas